Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira e hoje a gente vai falar sobre os rolamentos do pinhão da betoneira Rorba, que é dos modelos mais modernos e também dos modelos mais antigos. Os modelos mais antigos da betoneira Rorba, que os rolamentos do pinhão eram um pouquinho diferentes vou pegar dois rolamentos aqui para vocês terem uma ideia, que é o 30205 e o 6205 e eu vou pegar aqui mais um 6205 para que nós entendamos 30205 e 6205. Esse aqui era o par dos primeiros modelos de betoneiras que saíram aí da linha Rorba 250, 320, 400 litros. O que a gente pode ver de diferença entre um e outro? A gente não vai ver muito por aqui, porque ele está dentro da embalagem mas a gente consegue ver que a linha 30205 é um rolamento cone capa para aqueles que não sabem o que é rolamento e as diferenças, aqui no card tem todas as diferenças de rolamentos entrem ali e deem uma analisada. Então, 30205 é o primeiro modelo e 6205 é o parzinho dele dos primeiros modelos 220 litros, 320, até o modelo, se eu não me engano, algum modelo de 180 litros, alguma coisa assim parecida saiu com essa linha. Eu posso estar enganado, me corrijam se eu estiver errado Então, o primeiro modelo saiu com esse parzinho de rolamentos 30205 e 6205. Depois de algum tempo de fabricação, a Menegote preferiu trocar esse rolamento 30205 que a gente tem nos modelos antigos pelos dois modelos de rolamentos 6205. E a partir de um determinado ponto que foi ali o início da 250 litros alguns modelos da 400 litros saíram com esse 30205 e 6205 alguns modelos posteriores ali eu não me lembro bem o ano 2016, por aí 2015, 2016, 2017 saíram as máquinas com esse modelo de rolamento dois rolamentos 6205 os rolamentos 6205 são dois rolamentos rolamentos esféricos, são rolamentos normais capa externa, capa interna, eles não se desmontam aqui no card vocês podem ver aí as diferenças dos rolamentos e aí a gente consegue ter a noção de que se tu tem uma betoneira Hurback dos modelos mais novos o par de rolamentos que vai ser utilizado no tambor ou melhor, no pinhão de vocês é os rolamentos 6205 uma coisa interessante sobre os rolamentos do tambor é que os rolamentos da 250 litros do modelo 17 em diante, 2017 em diante são os mesmos rolamentos do tambor da 400 litros rolamento 32210 rolamento cônico e conicapa ali é um rolamento bem reforçado que tanto a 400 litros usa quanto a 250 isso é uma coisa bem boa que a 250 tem é o tipo de rolamento rolamento bem reforçado o eixo é o mesmo da 400 então é bem reforçado a parte do cubo a única coisa que eles não reforçaram foi o fundo do tambor que acaba quebrando algumas vezes mas com relação a rolamentos na linha da Rorba que eles estão de parabéns porque os rolamentos deles são muito reforçados tá gente? espero ter podido podido? é certa essa palavra? podido? nem tu sabe se é certo se não é espero ter possado espero que eu possa ter ajudado vocês tomara que vocês não tenham problema nisso aí se tiverem problema entrem em contato com a gente pra tirar qualquer dúvida eventual aí a gente tem esse kit de rolamentos aí pra vender tanto esse do modelo moderno quanto esse aqui do modelo antigo a gente tem pra vender no mercado livre entra em contato com a gente pelo telefone logo abaixo e a gente pode sanar todas as dúvidas que vocês tiverem e se inscrevam no canal curtam esse vídeo e também deixem a mensagem de vocês aí abaixo que talvez a gente consegue pescar essa mensagem aí essa pergunta e bote nos vídeos aí que a gente começou com um segmento né um quadro novo aí de perguntas e respostas um abraço pra cada um de vocês tudo de bom e até o próximo vídeo